Washington DC, 2013 Na audiência aberta ao público, seis antigos membros do Congresso dos Estados Unidos ouviram depoimentos de ex-funcionários do alto escalão do governo e de oficiais militares juntamente com vários cientistas e pesquisadores sobre como a presença de extraterrestres transformou a raça humana. Um dos oradores foi o ex-ministro da defesa do Canadá, Paul Hellyer O povo americano e todas as pessoas do mundo tem o direito de saber OVNIs são tão reais quanto os aviões que voam por aí Nós vivemos num cosmos cheio de vida Ver um ex-ministro da defesa e vice-primeiro-ministro Comparecer e dizer que o fenômeno dos OVNIs é real e que estamos sendo visitados e que há um encobrimento do governo é por si só sensacional E também expressou-se a ideia de que algumas civilizações alienígenas estão preocupadas com a humanidade E que não querem partilhar tecnologia com a raça humana Por medo de que não estamos prontos para isso Que faríamos mau uso desta tecnologia Nós somos afinal uma raça que usou bombas atômicas em nosso próprio povo Outros importantes oradores na audiência aberta ao público Incluindo o físico nuclear Stanton Friedman O capitão da Força Aérea Aposentado, Robert Salas E um ex-oficial da administração da aviação federal, John Callahan Todos eles corroboraram a afirmação de Paul Hellyer de que nós estamos sendo visitados por seres de outros planetas Eles também afirmam que estes visitantes têm um interesse em nossos avanços tecnológicos especialmente no que se refere a armas nucleares Esses objetos sabem nos mínimos detalhes como os nossos mísseis funcionam Eles podem interceptar nossos mísseis a qualquer momento Se você liberar esta informação para o público O que você diria a eles sobre... Entende? Que tipo de defesa temos contra essas coisas? Poderia o fenômeno OVNI ser real? E é possível que os extraterrestres têm monitorado e talvez mesmo interferido com o avanço tecnológico da humanidade? Eu acho que eles possuíam uma tecnologia incrível E alguma coisa aconteceu Séculos de conhecimento se perderam para sempre E as armas mais poderosas do mundo inexplicavelmente colapsaram Nós estávamos recebendo uma mensagem Estamos observando É possível que extraterrestres intervieram em momentos chave da nossa história para manipular nosso progresso? E se assim é Qual é o seu objetivo final? Há extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer E outro grupo quer nos destruir Milhões de pessoas ao redor do mundo Acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado E se isso for verdade? Os antigos alienígenas realmente ajudaram a moldar a nossa história? Se assim foi O avanço da humanidade é determinado por uma agenda alienígena? Isso não é mitologia Isso não é superstição Isso são eventos históricos documentados Eu tendo a acreditar que a humanidade possuiu tecnologia incrível Conhecimento incrível E que eles fizeram coisas que estamos fazendo agora E alguma coisa aconteceu E eles tiveram literalmente de começar tudo de novo Seja quem for que estava envolvido disse Ah, isso não vai acontecer Deixe que eles tenham conhecimento Mas não muito conhecimento E acho que é o que está acontecendo aqui De acordo com o documento oficial da NASA Publicado em 2007 Chamado Objetos Voadores Não Identificados Na Antiguidade Clássica Houve um substancial número de misteriosos encontros Durante o nascimento e a queda do Império Romano Eles não usavam o termo OVNI Ou disco voador naquela época No tempo dos gregos e romanos Mas eles falavam sobre coisas como Exército dos céus Escudos Naves Quer dizer Isso é história Há um relato muito interessante de Cícero O que ele conta É que havia uma esfera no céu Que se dividiu em esferas menores Isso reflete o clássico relato de OVNIs Que temos hoje Em que há apenas um grande objeto Normalmente uma esfera Que subitamente se desmembra E os objetos menores ficam voando Este relato do século I Antes de Cristo Foi apenas uma das mais de 100 visões inexplicadas Registradas durante o Império Romano O Império Romano de muitas maneiras Estava à frente do seu tempo Agora Isso foi algo que atraiu a atenção De extraterrestres inteligentes Isso lhes deu motivo de preocupação Estas visões de OVNIs No tempo do Império Romano Foram processo de monitoração E talvez a humanidade Sofreu um pequeno retrocesso É possível que As alegadas visões de OVNIs Através do Império Romano Indiquem que há uma agenda extraterrestre Para segurar o progresso da humanidade Ou talvez Haja uma explicação ainda mais inacreditável Washington D.C. Após 5 dias de depoimentos de peritos Na audiência aberta ao público Afirmações impressionantes Com relação ao envolvimento de extraterrestres Com a raça humana Foram partilhados com ex-membros do congresso Entre os mais inflamados Está a afirmação do ex-ministro da defesa canadense Paul Hellyer Segundo o qual Não fomos visitados apenas por um tipo de aliens Mas por vários Pelo menos 4 espécies Têm visitado a Terra por milhares de anos Eles são de espécies diferentes E consequentemente Podem ter diferentes agendas O relevante sobre Paul Hellyer É o nível de detalhes Que ele revela Os números de civilizações As agendas dos aliens Este não é algum pesquisador de OVNI excêntrico Este é um político Ainda profundamente conectado Ele tem um número de fontes Governamentais e militares E da comunidade de inteligência De alto nível É possível que o governo Encobriu a presença de seres De outros planetas aqui na Terra? E poderia haver de fato Mais de uma agenda? E mesmo na Bíblia Lucifer é banido do paraíso Por desobedecer a Deus Mas talvez a pista mais forte Destas atitudes opostas Podem ser encontradas Nos registros detalhados Dos antigos Sumérios Há lendas de deuses Que vieram dos céus Para criar a humanidade Eles eram de certa maneira Extraterrestres Caminhavam na Terra Governavam as pessoas E tabuletas de argila Revelaram uma agenda extraterrestre Com certeza eles meio que deram Agricultura, ciência, medicina, matemática Realeza Leis, tribunais, juízes, escolas Literalmente apareceu nos tempos suméricos Há seis mil anos Mesmo fora da idade da pedra De acordo com os principais pesquisadores Ur foi saqueada pelos seus vizinhos em guerra Os Elamitas Há cerca de dois mil anos antes de Cristo Mas alguns pesquisadores acreditam Que os textos cuneiformes Revelam algo muito mais Do que a evidência de uma raça antiga Eles apontam para descrições De um grupo de seres divinos Que se chama Anunnaki Os chamados Prole Esplêndida de Deus Que segundo os Sumérios Vieram do céu O sistema religioso da Mesopotâmia Foi o politeísmo O que significa que eles adoravam Diversos deuses diferentes Masculinos e femininos Muitas vezes representados na forma humana Tendo personalidades assim como as pessoas têm E esses deuses foram dispostos Em um tipo de hierarquia política Que em inúmeros aspectos Imitavam sistemas políticos da própria Mesopotâmia Isso significa que você tinha deuses elevados Os deuses celestiais E também haviam deuses menores Que habitavam a Terra e o submundo Agora de acordo com o texto sumério Os deuses celestiais Eram as divindades supremas As mais elevadas Será que extraterrestres Mandaram o dilúvio Para limpar a Terra De erros genéticos E para que Noé Noé fosse o pai de uma nova versão da humanidade Segundo antigos relatos O mundo em que os descendentes de Noé Nasceram Era muito diferente do que aquele Que existia antes do dilúvio Quando dizem que deuses Gigantes Fadas E outras criaturas Partilhavam o planeta com os humanos E a história diz que quando Noé Nasceu Era um bebê extraordinário De estranha constituição E que podia iluminar o ambiente com os olhos Interessante é que O pai de Noé Lame Questiona se Noé É mesmo o filho dele ou não Mas a dúvida dele Se instala por causa da história Dos anjos caídos Que desceram para transar Com mulheres humanas Lame questiona a esposa Batenosh Esse menino é meu Ou é deles O aspecto de Noé É descrito como Muito estranho Diziam que os olhos dele Brilhavam como raios de luz E a pele dele Brilhava também Então Nos resta apenas uma pergunta E se Noé Fosse na verdade Um extraterrestre O dilúvio Parece servir De ponto de demarcação Na bíblia Lemos como as pessoas Tinham vida longa Antes do dilúvio Mas depois dele A vida encurtou muito Vemos a mesma coisa Na tradição mesopotâmica Com a lista dos reis sumérios Que governaram a mesopotâmia Até idades extraordinárias Antes do dilúvio Mas depois A duração dos reinados Desses reis Ficou muito mais curta Outra coisa que aconteceu Antes desse ponto demarcatório É que os deuses Estavam entre nós Havia uma íntima interação Entre o humano e o sagrado Os deuses nos orientavam E podiam ser tentados Havia interação Deuses podiam se casar com mortais E havia descendentes dos deuses Agora os deuses não estão presentes Então há teorias de que Esse foi o momento De uma virada Na história humana O elemento chave de Noé É que ele é puro Aos olhos de Deus E a família dele também E essa pureza parece ser genética Embora para nós Pareça espiritual Para exterminar o resto Da humanidade O que ele exterminou Foi a dimensão extraterrestre Da humanidade Que aconteceu Através da poluição Da genética humana Dizem que os extraterrestres Na verdade Podem estar ligados A líderes mundiais Monitorando todos E cada um de nós Em um esforço Para buscar os vigilantes Que ficaram escondidos Entre nós Por milhares de anos O governo dos Estados Unidos Tem a prova De que pelo menos Três grupos extraterrestres E em busca de domínio Geopolítico Estão em conflito Uns com os outros Atualmente no planeta Se os extraterrestres Realmente vieram para a Terra Para ajudar a humanidade O que aconteceu com eles? Talvez a resposta Seja encontrada Em uma das mais poderosas Sociedades secretas Do mundo antigo Que ainda existe Hoje 24 de março De 2014 58 líderes mundiais Se reuniram No Fórum Mundial de AIA Para a terceira cúpula Bianual de segurança nuclear No centro da sala Havia um holograma gigante Girando em uma pirâmide Com três pequenas pirâmides De cabeça para baixo Dentro dela Esse símbolo Que também é usado Como um bóton Pelos delegados É o logotipo oficial Da cúpula Mas há quem diga Que ele representa Outra coisa O olho Que tudo vê Dos Illuminati E essa sociedade Secreta secular Está viva E bem No século 21 Como comprovado Pelos símbolos Mostrados por celebridades Magnatas da indústria E até mesmo Chefes de estado Os Illuminati Dos dias modernos Foram organizados Por Adam Weissab Na Alemanha Ele formulou planos Para que seu grupo Pudesse se infiltrar Em todos os poderes Fundamentais da sociedade Nas esferas políticas Financeiras E midiáticas No final de 1700 Quando falamos Sobre os Illuminati Hoje Falamos sobre A sociedade secreta Mais poderosa que existe São as pessoas Que controlam Tudo Pelos bastidores Isso é apenas Paranoia Ou será que Os Illuminati Ainda existem hoje Infiltrados Nos mais altos Níveis Da sociedade E se for assim O que eles Pretendem? Alguns dizem Que a resposta Pode ser encontrada Em uma sociedade secreta Ainda mais antiga E que pode ser A precursora Dos Illuminati Os cavaleiros templários Esse grupo De monges guerreiros Foi formado Em 1118 Para proteger Os peregrinos Que viajavam A Jerusalém Durante as cruzadas Mas muitos afirmam Que seu verdadeiro Propósito Era encontrar Relíquias religiosas Perdidas Escondidas No monte Do templo E durante Seu tempo Em Jerusalém Eles passaram De uma relativa Obscuridade A ordem Mais poderosa Das cruzadas A influência Deles Era tão grande Que havia Muitos rumores De que estavam Ligados A demônios Jacques de Molay A principal figura Histórica Da ordem Dos templários Foi preso Sob acusação De traição E heresia Por alguma coisa Como adoração Ao diabo Por alguma forma De adoração Do lado negro Essa foi a acusação Contra não só De Molay Mas contra os Cavaleiros Templários Em geral Será possível Que os Cavaleiros Templários Realmente Estivessem Em contato Com entidades Sobrenaturais Que encontraram No monte Do templo E se foi assim O que eram Esses supostos Demônios Aprendemos Que esses Shedim Os demônios De muitos modos São como humanos E de muitos modos São como anjos Alguns são do mal Muitos são bons Existem rumores De que os Cavaleiros Templários Se esforçaram Para se comunicar Com essas Entidades Espirituais Esse conceito De demônios É muito diferente Do modo Como pensamos Em demônios Hoje Basicamente Um demônio Era um ser De outro mundo Um ser Que não era Desta terra Potencialmente Um ser Extraterrestre E extraterrestre Significa De fora Desta terra Teriam sido Os templários Realmente Influenciados Por alienígenas Mal interpretados Como seres Espirituais Alguns teóricos Dos antigos Astronautas Dizem que os Cavaleiros Templários Estavam em contato Com os mesmos Extraterrestres Conhecidos Nos tempos Bíblicos Como os Vigilantes E como Evidência Eles apontam Para um dos Símbolos Mais proeminentes Dos templários O mesmo Símbolo Que estava Virtualmente Presente Na cúpula De segurança Nuclear O olho Que tudo Vê Esse símbolo Que as vezes É apenas um Olho Mas muitas Vezes Aparece Como um Olho Dentro De uma Pirâmide Foi usado Pelos Antigos Egípcios Cavaleiros Templários Rosa Cruzes Maçons Iluminati Está até incorporado No grande selo Dos Estados Unidos É um símbolo Mais comumente Interpretado Pelo significado De que alguém Ou alguma coisa Está nos observando Cada movimento Está sendo monitorado Existem milhões E milhões De câmeras Onde quer que você For Todas as conversas São gravadas Os celulares Enviam informações Sobre com quem Conversamos Todos os dias E todos os segredos Estão expostos Estamos chegando A uma situação Em que Ao apetar Uma tecla Você pode descobrir O que quiser Sobre uma pessoa Com o avanço Da tecnologia Existem informações Sobre tudo E todo mundo Está se tornando Mais acessível Do que nunca Mas nessa era De acesso ilimitado Devíamos perguntar Não só quem Está nos observando Mas De onde 5 de junho De 2013 O jornal Britânico The Guardian Revela Que houve Um vazamento De documentos Sigilosos Da Agência De Segurança Nacional Dos Estados Unidos Entre eles Há uma ordem Do Tribunal De Inteligência De Vigilância Estrangeira Exigindo Que a Verizon Entregasse Metade De milhões De telefonemas Dos americanos Para o FBI E a NSA Um espírito Em Segurança Cibernética Da Agência Central De Inteligência Veio a público E identificou-se Como a fonte Do vazamento Quando pediram A ele Para explicar Suas ações Snowden afirmou Posso conseguir Os seus e-mails Senhas Registros telefônicos Cartões de crédito Não quero viver No mundo Onde tudo O que faço E digo É registrado A NSA É a Agência De Segurança Nacional Ou como dizem Algumas pessoas A Agência Nacional De Espionagem Que controla O monitoramento Dos sistemas De comunicação Em todo o mundo Todas as formas De comunicação Eletrônica Supostamente Para fins De segurança Nacional São monitoradas Para que se identifique E neutralize Quaisquer ameaças Aos Estados Unidos Um dos documentos Que Edward Snowden Divulgou Foi sobre o projeto Mystic Que consegue gravar O áudio De todas as conversas Em um país inteiro E quem sabe No planeta inteiro A tecnologia É muito interessante Ela melhora A nossa vida De muitas maneiras Mas cada uma Dessas melhorias Também tira alguma coisa Dependendo de como você vê Por exemplo A nossa privacidade Está mudando Ou sendo Reduzida Quase diariamente Nunca vivemos Em uma sociedade Como a atual Onde existem Tantos microfones Milhões de câmeras Em todos os lugares Onde vamos Estamos transferindo Nossa vida inteira Para uma coisa Chamada Nuvem Estamos chegando A uma situação Em que Ao apertar uma tecla Você pode descobrir O que quiser Sobre uma pessoa Com a tecnologia Avançando A um ritmo Cada vez maior Ganhamos maior acesso A informação Uns dos outros Nos tornando Mais interligados Do que qualquer Outro período Da nossa história Existem aqueles Que acreditam Que essa evolução Da tecnologia Não é criação Totalmente nossa São Francisco Califórnia 6 de junho De 2011 Na conferência Anual Dos desenvolvedores Mundiais Da Apple Steve Jobs Apresenta ao mundo O seu mais recente Avanço tecnológico O iCloud Esse novo serviço Permite aos usuários Armazenarem Todos os seus dados Digitais Tais como Música E-mail Contatos Documentos Fotos E históricos De pesquisa Na internet Em servidores Remotos Conhecidos Em seu conjunto Como A nuvem Essa tecnologia Revolucionária Decolou Tão rápido Que dentro De dois anos Já existiam Mais de 300 Milhões De pessoas Na nuvem E por ela Estar em todos Os aparelhos Da Apple Algumas pessoas Usam a nuvem Sem nem mesmo Se dar conta Mas embora A Apple Garanta aos seus Clientes Que seus Arquivos Pessoais Estão seguros Em agosto De 2014 Fotos Pessoais Explícitas De celebridades Femininas Começaram A aparecer Online A nuvem Tinha sido Hackeada Todas as suas Todas as suas Informações Estão na nuvem Estão em outro lugar É claro que você Sempre pode Acessá-las E ver Essas informações Mas isso Significa que Outra pessoa Também tem acesso Aos seus dados Esses dados Podem ser Seus e-mails Suas mensagens Suas chamadas Telefônicas Suas mensagens De voz É incrível Porque você Está literalmente Entregando seus dados A um local desconhecido Controlado por Sabe-se lá quem Muitas pessoas Vêm questões De segurança Muito graves Nisso Você já não Tem mais o controle Sobre os seus dados No seu disco rígido Você Está apenas Os enviando Para o Ether Sabe-se lá Para onde Quando Edward Snowden Revelou em 2013 O quanto a nossa Privacidade Foi comprometida Isso causou Uma indignação Pública Mas com o avanço Da tecnologia Será que estamos Adaptados A noção De que nada É sagrado Ou secreto Será que a nossa Dependência Crescente De computadores Celulares Tablets E qualquer outra Coisa ligada A internet Dando aos vigilantes Mais do que nunca Acesso a nós Agora estamos Vivendo em uma época Na qual todo mundo Está literalmente Carregando uma câmera E um microfone Na mão Ou no bolso Que podem ser Ativados Remotamente Pela NSA Ou por várias Agências de inteligência Ou até mesmo Por hackers As webcams Em todos os laptops E os microfones Podem ser Facilmente ativados Remotamente Parece mesmo Que por causa Da tecnologia E observam Cada pequeno detalhe Do que se passa E eles querem ver O nosso planeta Cultivar Certas civilizações Que são Voltadas Para a tecnologia Mas há quem acredite Que a sociedade Altamente conectada Na qual vivemos agora Fornece até mesmo Mais implicações Chocantes Na verdade Eram seres extraterrestres De carne e osso Que visitavam a terra Muito, muito tempo atrás A palavra anjo É um erro de tradução Em hebraico O correspondente de anjo É Malar Entretanto A tradução correta Não é anjo Mas na verdade É mensageiro Em grego A palavra Angelus Não é anjo E sim Intermediário Mediador E qual é a verdade Por trás dessas histórias É que existem Esses intermediários Esses mediadores Trazendo recados De alguém Chamado Deus Por definição Anjos São de outro mundo Anjos São extraterrestres Não são deste planeta Assim por definição ETs e anjos São a mesma coisa Nossa concepção Moderna de ET Mudou Mas há milhares E milhares de anos Quando os anjos Viviam entre nós Nossos ancestrais Não os chamavam De ETs Eles os chamavam De anjos E sabiam Que não eram Deste mundo Não eram Deste planeta Anjos De acordo De acordo com De acordo com Uma pesquisa Realizada em 2010 Quase 70% Dos americanos Acredita em anjos Mas o que são eles? Enviados a lados De Deus Como descritos Na Bíblia? Existem sorridentes Querubins Nos observando Em nuvens Ao sabor do vento? Ou seria algo Muito Muito Maior? O conceito Do que é um anjo Obviamente É bem conhecido Ainda mais Na cultura americana E também existe Nas culturas Latina Grega E Babilônica Quando pensamos Em anjos Imediatamente Lembramos da Bíblia Mas em textos Da internet E em livros Descobrimos Que as pessoas Recebem visitas De anjos Todos os dias No livro do Gênesis Os anjos São descritos Como seres divinos Enviados à terra Como mensageiros De Deus Havia o desejo De que Deus Interagisse Com os seres humanos Mas não parecia Digno que Deus Agisse diretamente Então ele enviou Seus mensageiros Mas será que Os chamados Mensageiros De Deus Desempenhavam Outra função Uma não tão Benevolente Ou benigna Segundo o livro De Enoque O texto bíblico Perdido E redescoberto Entre os pergaminhos Do mar morto No final dos anos 40 Os primeiros anjos A chegarem à terra Foram os anjos Caídos Foi no monte Hermon Que os anjos Caíram do céu Que os anjos Caídos Vieram habitar A terra Eles queriam Tomar o poder E por causa disso Foram expulsos Do céu Jogados na terra Agora pra mim Parece mais um caso De rebelião Em que os extraterrestres Vieram para a terra Houve um desentendimento E eles se dividiram Em duas facções Diferentes O grupo Que decidiu Se separar É aquele A quem hoje Nos referimos Como anjos Caídos Enoque Acreditava Em anjos Em anjos Caídos E em visitas Divinas Mas tudo Que ele diz Em suas Escrituras Parece lembrar Pra mim Visitas Extraterrestres A nave Que ele viu A montanha Em que ela Pousou E o jeito Que eles o conduziram E contaram Coisas Tanto o livro De Enoque Quanto a bíblia hebraica Dizem que os anjos Caídos Agiram contra A vontade De Deus E se miscigenaram Com os humanos No Gênesis 6 Fala dos Filhos Dos deuses Deuses No plural Copulando com as filhas Dos homens E há uma certa Conotação maligna Nisso Como os anjos Podem fazer sexo Enoque Descreve O ato Alguns extraterrestres Ficaram na terra Tiveram relações Sexuais Com Nossas mulheres E isso está escrito No livro de Enoque Não é invenção minha Enoque nunca O chamou de deuses Mas de Guardiões do céu Ou Vigilantes De acordo com textos Antigos Além de copular Com as mulheres Da terra Os anjos Caídos Geraram Uma grande Prole Os Neflins Uma raça De gigantes Similares Aos retratados Na história De Davi Golias Mas estudiosos Da antiguidade Sugerem Que o uso Do termo Gigantes É equivocado E teorizam Que a palavra Não se refere A estatura física Dos Neflins Mas aos seus Poderes Sobrenaturais Eles eram Gigantes? Ou Essa é a palavra Errada E a palavra certa Deveria ser Extraterrestres O personagem Que conhecemos Como Satanás Realmente Era um ser Extraterrestre Aquele que se indispôs Com sua própria espécie Para viver Entre os nossos Distantes Ancestrais Ele Junto aos demais Chamados De anjos Caídos Na verdade Tiveram Uma discórdia Com Deus E não Por maldade Ou arrogância Mas ao invés Disso Para ajudar A humanidade É importante Que nos lembremos Que Satanás Faz parte Da categoria Dos anjos Chamados Serafins Os serafins Foram mandados A terra Como benfeitores Da humanidade Produzindo O conhecimento As igrejas Criaram Esse monstro Maligno De Satanás Talvez até mesmo Do nada Quando na realidade A missão inteira De Satanás Estava trazendo Conhecimento E sabedoria A humanidade E na verdade Estavam se preocupando Com a humanidade E não loucos Para acabar Com os humanos Nesse sentido Satanás Não é um cara Tão ruim Não dá para ter a luz Sem a escuridão Não se pode ter o certo Sem o errado Temos que aprender isso Por nós mesmos E por fim Através das escolhas Entre o certo E o errado Nós crescemos E nos tornamos O que somos E com isso Podemos chegar a ser Como os nossos criadores Para que nós Nos tornemos deuses De inúmeros jeitos Satanás pode muito bem Ser uma pessoa Um deus Um anjo Um ET Que foi caluniado De certo modo Lúcifer é que nem prometeu Ele é o portador da luz Ele é o deus Do trabalho árduo É o único Que nos traz o fogo É o único Que nos dá a oportunidade Para que façamos as coisas Por conta própria Se o personagem Bíblico de Satanás Realmente for baseado Em um ser extraterrestre Aquele que roubou A tecnologia De seus mestres Para poder beneficiar O homem primitivo Então por que será Que agora Ele é injuriado Como uma criatura Do mal consumado A maioria dos cristãos Acreditam Que os demônios São encarnações Do mal Dos outros anjos Que seguiram Lúcifer Em sua rebelião Contra o deus onipotente Eles tem nomes Como Beuzebú Asmodeus Maluk E Maman E se dedicam A corromper As almas Da humanidade Bíblicamente falando O demoníaco Vem dos anjos Caídos Aqueles que caíram Com Lúcifer Durante as grandes Guerras no céu E o objetivo Deles é Enganar a humanidade Para que sigam O mau caminho Para se apartarem De Deus E se dividem Em muitas classes Eles tem as ocupações Mais básicas Lá de baixo E seguem por toda A extensão Até o estrategista Que está governando Nos bastidores Os assuntos Da humanidade Essencialmente Dá para imaginar Uma estrutura militar Com os generais Oficiais Agentes particulares Há nove níveis Que são anjos Caídos De várias posições Os de baixo Servindo os de cima E por fim Obedecendo Satanás Em muitas tradições Religiosas Há ritos sagrados Para exorcizar Os demônios Dos corpos Dos aflitos Será que os diabos E os demônios Podem ser mesmo Seres de outro mundo E esse reino Talvez não seja Um inferno Mas um mundo Extraterrestre Verdadeiro E eles realmente São seres do mal Ou será que Podem ter uma outra Talvez uma missão Ainda mais profunda A bíblia fala Sobre uma raça De répteis Os serafins Eles são mencionados No livro de Isaías Alguns interpretam Como seres de fogo Mas o entendimento Correto É réptil Nós sempre tivemos Conhecimento sobre Os répteis Alguns são bons Outros ruins A meta dos reptilianos É muito simples Eles Estão procurando Dominar A vida na terra Já Há milhares de anos Ou muito mais Infiltrando-se Cada vez mais Na sociedade humana Para copiarem A imagem do ser humano Para centralizar O poder Nas mãos Daqueles que Representam O seu interesse De forma Que eles possam Governar De um ponto central Será que O fato Dos répteis Parecerem E terem Um aspecto hostil Significa Que eles querem Nos dominar Ou então Nos exterminar Eu não sei Nós podemos Olhar Pela perspectiva De que somos Como gado Os reptilianos Não tem a menor Intenção De nos dizimar Mas em certos Aspectos Somos úteis Para eles Da mesma forma Que uma vaca É útil Para o fazendeiro As histórias Que existem Sobre entidades Reptilianas Que vivem Embaixo da terra São muitas Para que sejam Descartadas Em toda a história Sempre ouvimos Falar de seres Metade humanos Metade répteis Será que isso Pode ser mais Do que mera fantasia E se for Será que eles Podem ser visitantes De outro planeta E você fica Se perguntando Se não existe Alguma verdade Nas histórias De intervenção De répteis No planeta terra João Capítulo 8 Jesus disse outra vez Vocês são daqui de baixo E eu sou lá de cima Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo Era um ser de outro mundo Um ser que não era desta terra Potencialmente um ser extraterrestre E extraterrestre significa de fora desta terra De acordo com os evangelhos do novo testamento da bíblia Nos meses antes de sua morte Jesus leva três de seus apóstolos longe da aldeia que está hospedado E juntos eles vão para uma montanha próxima A história aqui é que Jesus subiu um monte alto com Pedro, Tiago e João Seus três seguidores mais próximos Enquanto eles estavam ali um objeto brilhante parou sobre eles E disseram que Moisés e Elisa apareceram Enquanto eles estavam lá o corpo de Jesus começou a brilhar muito E quando eles terminaram essa visita eles desceram a montanha E Jesus disse aos discípulos para não contarem a ninguém sobre isso Só depois da sua crucificação e ressurreição Isso me diz que talvez o corpo de Jesus passou por algum tipo de transformação Que mudou o seu corpo de modo que Quando ele ressuscitou dos mortos seria um corpo que nunca iria morrer de novo Segundo a bíblia se passaram vários meses após esse incidente Até as autoridades romanas prenderem Jesus e o matarem através da crucificação Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite ele é colocado em uma tumba No domingo quando Maria Madalede e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo A tumba está vazia A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo o que restou Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial Está escrito que ele se elevou corporalmente Com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição Que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre No evangelho de Mateus no capítulo 28 diz Um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela E sua roupa era branca e brilhante Então temos um relato de um ser que esteve lá Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus Quando as pessoas vêm para a tumba elas encontram a tumba vazia Eles descrevem em dois evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando E parece que um encontro dos extraterrestres dos dias de hoje onde vemos seres de luz Então eles dizem, por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele diz que aconteceria Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? De acordo com a igreja católica é um mistério que os humanos não conseguem entender Mas alguns acreditam que em vez de uma transformação física Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome Cristo disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também